Música O meu é o Uno Uno, qual é o teu? O meu é o 14 Bora Vamos lá então, voando Com a águia Tamo em patrulhamento agora com a águia aqui Que é a PQRV, bora lá Quando jogar aqui rio de perseguição, já sabe, boa Nós vai, T-Nex É pessoal, hoje nós vamos estar atendendo ocorrências de perseguição aí Dá um apoio pra militar, nós vai dar um Se tiver perseguição, nós vai lá e vamos dar um apoio pra outros caras Se tiver alguma normalidade aí, só me dá um toque Você consegue ver eu com o fuzil aqui na mão? Não é? Você consegue ver eu aí do lado direito, virando o fuzil? Olha aí Com o embeu Olha aí, ó Fuzilzinho padrão Eu tô com o, pra mim é aquela lá, a SMT-40, SMT né? Aquela Aham Tá uma viatura aqui, olha a ambulância Passando, hein? É, espetei agora Cidade parece tranquila, né? Tem uma comunidade aqui, T-Nex Essas comunidades aqui é perigosa, hein? Vamos fazer um patrulhamento? Pô, as nossas Essa que você tá sobrevivando agora Perto dessas fábricas aqui Tem uma comunidade Você sabe que tem lá aquela fábrica abandonada? Aquela fábrica da Sprung, tá? Você sabe onde é? Fiquei pro lado esquerdo, né? Aquela fábrica abandonada lá Ah, tá Você faz lá Lá sempre tem que ter Tá com cautela, né? Ó, tem uma Uma pessoa que você evadiu da viatura agora há pouco Bora, bora E parece que É, e parece que as viaturas por baixo não conseguiu Visualizar Então, bora Pior que eles abandonaram a busca já Uh! Eita, caramba Nem vi, eu troquei de câmera Saí da primeira pessoa E aqui, ó Nesse quarteirão aqui, positivo? Positivo Só informa Os caras terem preso o veículo aí Com o apanhado, e ó Ó, tinha abandonado um veículo vermelho Aqui, um veículo vermelho aqui embaixo, aqui, ó Tem um por baixo do águia Tem um aqui, né? Tem um dux ali Tem dois até Já passou dois por baixo do águia Ó, tá vendo uma mulher parada lá no estacionamento? Ah não, você não vai ver aqui, ó Tá aqui, ó A nossa... Tem um ali, ó Tem uma mulher parada, né? Positivo Tem uma mulher parada ali no meio da rua Pô, pessoal Tirem todos os gameplays Olha quem chegou Chegou bem na hora que eu tô gravando Tá me gravando com a guague Entra aí pra nós jogar Aí, ó Tá vendo aí, tio? GTA 4? GTA 4, sim Olha, pessoal Tinex, gameplays Tô com o visual ali A mulher ali tá armada? Ela tá armada? Onde que eu fizer pra ela aí, tio? Tinex, você tá armando o sol, por favor? Opa! Armada, armada! Eu vou pousar, vou pousar, vou pousar, Steve Bazuca, mano Ela tá armada Vou pousando Não vou ficar marcando ali não, véi Vou ficar marcando ali não Caramba Tá vendo? Ó, eu acho que dá pra pousar aqui, né? Sobrevoa que eu atiro nela Então Rapaz, se não é sobrevoar aí Ela derrubar essa bexiga desse helicóptero Relaxa, confia Confia no atirador Cadê ela? Cadê ela? Sem visual dela Cadê ela ali? É new? Ela correu, ela correu Tá vindo, tá vindo Cadê? Cadê? Tá aqui, ó Tá vindo Tá na rua, tá na rua, tá na rua Marcou pra mim aqui, ó Visual, visual Tá vendo ela? Tá vendo ela Tá aqui, ó Nessa rua Aí, na calçada, na calçada Caramba, caramba Vai, Steve É tua, é tua, é tua Boa, boa Boa, boa Tá acertando, tá acertando Já era Já era Pegou? Pegou Acho que já era Põe a obra Põe a obra Desce um pouquinho aí Deixa eu ver um lugar seguro aqui Vou tentar pousar aqui, ó Nesse Espacinho aqui, ó Vamos tentar fazer um negócio profissional aqui, hein Um pouquinho pra frente Papel, eu já tenho o QXD, por ti? Positivo, TPS Aí depois vamos lá pra base pra pegar lá o outro Mike Latinex Ó, ó, que pôs o G-Gamer Ó, venci Nossa, véi Eita, caí Olha, mano, eu consegui atirar nela, olha Filadar Eu tinha visto a bazuca na mão dela aqui Já tá, ó, o helicóptero lá dando piti Vou subir lá nele Vamos voltar pra base lá do... Vamos voltar pra base Vamos voltar, pessoal, então Nós vamos subir ali de volta pro DP pra pegar o outro polícia Ó, o G-Gamer no... Ó, caramba, buguei Qual ferramenta? É... M-Pilote Ok Deixa eu ver se consigo entrar aqui Ó, caramba Ó, caramba Vamo buscar ali o polícia